Olá a todos! Esta é a placa LXISC-5. Estou fazendo os testes desta placa no Mistex FPGA, em conjunto com o FPGA Zylings Artic 7 da QMTEC. Mais adiante, vou procurar outros modelos de FPGA para usar. Mas, por hora, estou começando com o Artic 7 junto com esta LXISC-5. Apesar do Mistex funcionar com esta placa, estou enfrentando muitos problemas de estabilidade no kernel, como já disse em vídeos anteriores no canal, em especial quando conecto dispositivos de rede, sejam eles Wi-Fi ou Ethernet. A Canonical tem trabalhado em imagens Ubuntu, que acredito que sejam estáveis. Mas como a ideia não é usar esta placa como um desktop, estamos usando o BuildRoot para empregarmos de forma eficiente todos os recursos que o processador dispõe exclusivamente para a interface com o FPGA. E não tenho muitas perspectivas de melhoria do kernel. Mas isso não vai esgotar esforços futuros de resolver este problema no kernel. Apenas para me certificar de que o problema não é de hardware, eu comprei outra unidade. Esta placa de cima é uma unidade nova que ainda vou testar. Não fui taxado e você encontra ela à venda por um preço baixo no AliExpress. A ideia é apenas me certificar de que não é um problema de hardware, muito embora eu desconfie fortemente de que é um problema de estabilidade do kernel. Uma outra alternativa que avaliei foi usar a MengoPy MQ Pro, que possui o mesmo processador que a LXRV. Ultimamente eu não tenho tido muito tempo para fazer uma outra imagem Linux para esta placa. Então testei apenas a imagem do BuildRoot da LXRV para a MengoPy. E a execução para ainda no bootloader da MengoPy em virtude de incompatibilidade de memória RAM. Veja que o modelo da memória RAM da LXRV é da SK Hynix. E veja que a da MengoPy é este modelo Kingston. Eu não sei exatamente se o problema é este, mas estou sem tempo para investigar com profundidade. Quando sobrar tempo eu pretendo me dedicar mais a respeito do tema da memória RAM e do bootloader. Uma saída mais próxima é usar imagens do Armbian e do Arch Linux. Também encontrei um kernel mainline para este processador, mas ainda não testei. Para não perder mais tempo com este assunto, que não é vital para o andamento do projeto, eu e o desenvolvedor Hans Baer vamos passar a utilizar esta Raspberry Pi Zero. Ela esteve com o estoque esgotado durante um tempo e retornou para a venda recentemente. E o preço da placa é ainda menor que os que citei anteriormente. Estamos escolhendo essas placas pensando no baixo custo do projeto, respeitando o processamento exigido pela tarefa do Mr. FPGA do Linux. Então, gostaria de dedicar este momento para reforçar o que já havia falado em outros vídeos a respeito de suporte de hardware. O que aconteceu recentemente neste projeto Mistex de ter que trocar placas que não recebem atualizações e tem documentação fraca por uma placa que recebe constantes atualizações e possui fóruns e documentações adequadas? Resume o dilema no projeto de sistemas digitais, onde por um lado você possui um hardware de mais baixo custo com um suporte ruim, uma documentação ruim e, por outro lado, você tem um hardware mais caro, porém com um kit de desenvolvimento melhor, uma documentação técnica melhor, que pode salvar um desenvolvedor que tem um prazo para cumprir em um projeto de ficar horas ou dias investigando um problema, muitas das vezes por um suporte de desenvolvimento ruim. O intuito do vídeo do Tangmega 138k foi para dizer que não escolho trabalhar com o hardware daquele tipo. Sobretudo porque, diferente dos outros anúncios, a empresa está vendendo aquele hardware dizendo substituir o Mr. FPGA e eu não vi nenhum compromisso de fomentar o desenvolvimento de portes para o hardware que ele está vendendo. Então, na minha avaliação, mesmo pagando um terço do valor do Mr. FPGA, não vale a pena comprar o hardware anunciado. Fora a questão da licença, que vou dispensar esta observação para não tornar o vídeo mais longo. O vídeo não foi uma martelada dizendo para você fazer isso ou aquilo, até porque quem tem que tomar esta decisão é você mesmo, inscrito do canal. Eu vou dar um outro exemplo. Desta vez eu vou ser mais rápido. Aqui está a ROC 5B, que na minha avaliação é uma placa que tinha tudo para ser um grande sucesso de vendas. Mas a ROC Chip conseguiu fazer a besteira de não oferecer um kernel mainline Linux para a placa, dando para os consumidores um fork antigo do kernel Linux. Eu comprei esta placa na pré-venda por um preço excelente, dadas suas especificações técnicas, mas não tenho suporte a drivers como o módulo Wi-Fi que instalei na placa. Fora o suporte ao ecossistema de aplicações Linux mais atual. Eu não vou ser injusto e dizer que a placa é um peso de papel, porque ela me atende em outros aspectos. Porém, não era a verdadeira finalidade que gostaria de ter quando eu a comprei. Estou falando disso numa semana em que foi lançada a Raspberry Pi 5. Eu não vou fazer resenha desta placa porque você vai encontrar vídeos com excelente qualidade sobre o assunto. Eu só quero dizer que dificilmente você vai enfrentar este problema comprando uma Raspberry Pi. E muito provavelmente você enfrentará este problema comprando placas de origem chinesas. O mesmo se aplica a MIR controladores e circuitos integrados de uma maneira geral. Alguns casos em maior grau, outros em menor grau. Aberto este parêntese, gostaria de voltar ao assunto do Mistex FPGA e dizer que estou avaliando a possibilidade de usar este modelo de ESP32 como interface de Mr. FPGA junto aos FPGAs. O preço deste ESP32 é ainda mais baixo comparado a Raspberry Pi 0 e a X-Risk 5, mas a grande dificuldade vai ser importar o executável do Mr. FPGA, que roda como um serviço no kernel Linux para a interface com o FPGA, para a arquitetura extensa com a ABI do Linux. E sim, existe kernel Linux para este microcontrolador. Eu fiquei bem impressionado com o potencial do hardware dado o seu custo, mas não vou criar expectativas. Desta forma, agradeço a atenção de todos e até a próxima.